Será que nem eu que antes de comer qualquer fruta procura saber quais são os nutrientes, vitaminas e os benefícios? Aí eu vou procurar ver sobre a goiaba, né? Porque eu amo goiaba. Então a goiaba, gente, ela é rica em vitaminas C, A, B6, cálcio, magnésio, ferro, zinco e também ela tem propriedades antioxidantes e antissépticas. Gente do céu! Imagina! Muito gostosa! Tem um monte de benefícios, um monte ali que eu não citei pra vocês. Dá um google aí pra ver. Depois come essa maravilha. Ou faz um chá da folha. Eu sei que o chá da folha é excelente pra quem tá com diarreia, entendeu? E pro cabelo também. Depois que lava, faz o chá e quando vai sair de banheiro, você joga essa água e deixa no cabelo. Depois tem lavado e hidratado, tá ok? Tchau! Tchau!